Olá, investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais um vídeo de análise de ações e oportunidades da Bolsa nessa quarta-feira, dia 18 de março de 2020. Mais um dia muito tenso nos mercados financeiros. Nós tivemos o sexto Circuit Breaker da Bolsa aqui no Brasil nas últimas duas semanas. Fato inédito aí no mercado financeiro, essa crise aí do coronavírus, que tem tudo para ser maior do que a crise do Subprime de 2008. E a gente ainda não sabe as consequências, se ela pode chegar aos mesmos níveis aí de recessão que nós tivemos depois do crash de 1929. Bom, nesse vídeo aqui do canal, eu quero trazer para você três oportunidades de ações que podem se tornar aí para você uma alternativa de investimento, visando o médio a longo prazo, a hora que passar esse surto, os mercados se recuperando, você tem a chance de ganhar algum dinheiro. A primeira ação que eu separei no vídeo de hoje são as ações da Vivo. Então, eu acredito que com esse período de quarentena, não só no Brasil, mas em todo o mundo, o setor de telefonia celular, telefonia móvel, ele não deve ser afetado, porque já que as pessoas estão em casa, elas tendem a usar muito mais o celular para assistirem aí YouTube, Netflix, conversarem por WhatsApp, por Telegram, acompanharem as notícias através dos aplicativos, navegarem nas redes sociais, Instagram, Facebook. Então, eu imagino, é a minha opinião, que o setor de telefonia móvel, ele não deve ser tão impactado. A gente pode notar aqui, nos últimos dias, ao passo que a maioria das ações teve uma queda linear, muito forte, as ações da Vivo, elas tiveram uma pequena desvalorização, deixa eu aumentar aqui o zoom, elas tiveram uma pequena desvalorização, esse movimento mais recente, menos 20%, se a gente pegar da máxima histórica aqui em 62, uma desvalorização de aproximadamente 24%, mas o gráfico ainda se manteve em subidas e descidas, e a gente pode notar aqui, mercado testando essa região de suporte em 50, 25% e sendo valente, sendo valente, não perdendo essa região, a gente pode notar aqui no gráfico diário, gatilhos de entrada de compradores. Se confirmado a posição para montar na Vivo, é para esperar vir testar aqui a máxima histórica em 62 reais nos próximos meses, o que a gente falaria de uma valorização de 20% sobre o capital investido. Vamos dar uma olhada agora nos fundamentos da companhia. A gente tem um dividendo na Vivo, que começa a ficar interessante, é uma empresa que paga bons dividendos, e o Yield, o Yield da Vivo, já supera aí a Selic, então, ao longo do ano, você mantendo as suas ações, você vai ter um ganho de 5,61% sobre o capital investido, que é acima da Selic de 4,25% e a gente tem a reunião do Copom já em vias de terminar nessa quarta-feira, onde provavelmente a gente vai ter uma redução dos juros no Brasil. Então, o grande investidor, ele também olha... O grande investidor, ele também olha essa questão do Yield, principalmente quem tem a estratégia de acumulação, porque ele sabe que investindo ao longo do ano nos papéis da Vivo, ele vai ter um ganho maior do que aplicando em renda fixa atrelada à Selic. Tá certo? E a gente tem aqui também uma relação de preço-lucro, relação PL, é baixa aí, comparando-se a outros papéis da Bolsa. Então, esses dois pontos aqui acabam se tornando interessantes para os grandes investidores, que pode justificar também essa contenção de queda na Vivo. E agora vamos dar uma olhada nos balanços. É uma companhia que apresenta boas receitas, bons lucros. Eu gosto muito desse quadro aqui, que ele mostra aqui o ativo da companhia é bem superior ao passivo. E também a Vivo aí, apresentando caixa. caí um pouquinho aqui em dezembro de 2019, mas ao longo do ano passado, apresentando bom caixa que a gente sabe aí que é dinheiro para investimentos, dinheiro para conseguir superar esse momento de crise. Tá certo? Então, primeira oportunidade aí da Bolsa para você ficar de olho, eu separaria as ações da Vivo para a gente poder eventualmente fazer um investimento. Segunda ação que a gente vai olhar hoje são as ações da Raia Drogazil. Da Raia Drogazil. Também um setor aí, setor de farmácia, setor de saúde, que eu acredito que tenha condições de superar esse momento de crise do coronavírus até apresentando bons balanços futuramente, haja visto a grande procura que a gente tem aí por medicamentos de gripe, vitamina C, álcool em gel, máscaras, etc. Então, essa debandada e o setor de supermercados também está segurando um pouco ações aí do Pão de Açúcar do Carrefour subindo. Então, esse setor de farmácia, a Raia Drogazil é uma das grandes redes do país, eu acredito que é um setor que possa segurar aí, segurar a bronca melhor nos próximos meses. E a gente vê também que assim como a Vivo, a Raia Drogazil foi valente nesse momento de avalanche do mercado, os preços segurando aqui perto da região do suporte de R$100,55, até efetuando aqui um gatilho de compra e confirmando-se aí a entrada dos compradores, uma posição para você montar até pelo menos vir testar essa região de máximas históricas em R$129, R$130, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui nos fundamentos da Raia Drogazil, você pode notar também como o gráfico não estuou ainda mesmo com essas quedas aí se manteve civilizado, vamos dizer assim, se manteve organizado e uma queda aí de 32% que já pode despertar interesse dos compradores. Nos fundamentos aqui da Raia Drogazil, na questão de preço-lucro não é interessante, o preço da ação é uma ação cara, então a gente vê aqui que o PL foge um pouco do radar dos grandes investidores e é uma companhia que paga pouquíssimo dividendo também aí chegando no momento o yield aí é praticamente 0,5% agora. Então considerando aí dividendo e PL se você considerasse só isso não poderia ser um investimento interessante. Agora vamos ver aqui nas finanças nos balanços aqui da Raia Drogazil é uma empresa que traz boas receitas lucro líquido ali meio apertado depois a gente tem uma boa relação de ativo frente ao passivo e aqui sim chama atenção a empresa formando pelo menos ao longo do último semestre de 2019 formando um bom caixa para eventualmente superar esse momento de crise e fazer novos investimentos tá certo? Então não esqueça de dar uma olhada também nas ações da Raia Drogazil pela sigla RABL3 e agora para fechar o nosso vídeo de hoje eu quero trazer para você as ações da Enalta Enalta Enat3 Enalta participações que é uma companhia da área de extração de petróleo petróleo sofrendo muito hoje perdendo a sua máxima histórica perdendo a sua mínima histórica de 27,50 no momento da análise aqui petróleo em Nova York negociando aí quase a 20 dólares o barril isso derrubou os preços da Petrobras e da Enalta também pela sigla Enat3 a gente pode ver que desde o pico aqui em 18,70 até o momento aqui em 7,12 já foi uma desvalorização de menos 62% uma desvalorização muito grande que já pode começar a despertar interesse dos compradores na Enate a gente chegou a ter a formação de um gatilho de compra nessa região de suporte em 8,15 mas agora o mercado caindo mais um pouco mas fico alerta que essa região de suporte entre 8,15 e 6,75 a gente pode ter entrada de compradores entrada de investidores visando aí um giro de capital para médio a longo prazo e eventualmente uma subida da Enate seria para vir testar aqui nessa zona de resistência em 15,55 um pouquinho mais acima em 17,30 ou até a sua máxima histórica em 18,70 se caso ela fizer esse caminho uma valorização aí de 115% 140 158 tem um percurso aqui se você tiver estômago se você tiver mão forte para dobrar o seu capital aí nos próximos meses a Enate achando o fundo do poço se estabilizando e voltando a subir dá uma olhada aqui nos fundamentos da companhia se torna muito interessante o Yield é uma companhia que paga bons dividendos e agora o Yield já é chegando aí a 13% praticamente 3 vezes o que a Selic paga hoje então os investidores olham muito aí para o Yield porque você investindo na companhia mesmo que flutue que flutue o seu rendimento do seu trade você sabe que ao longo do ano você segurando esses papéis você vai ter um rendimento 3 vezes superior ao que rende a Selic aos produtos de renda fixa atrelados a Selic e a relação PL também é muito boa de preço lucro baixo isso desperta também interesse dos grandes investidores por isso você minha recomendação você ficar de olho nas ações da Enat vamos dar uma olhada agora nos balanços da companhia muito boa de receitas e de lucro líquido uma curva ascendente ao longo de 2019 essa relação aqui de ativos frente aos passivos excelente ativos mais do que o dobro de passivos e também formando um bom caixa apesar da gente ter uma redução líquida aqui em dezembro de 2019 ao longo do ano esses números foram positivos então a Enat sofrendo com essa situação da queda do petróleo mas pela minha análise pelo que eu pude acompanhar que é uma empresa bem saudável nos seus fundamentos e pode ser uma brecha para você comprar essa companhia barata visando a possível valorização no longo prazo tá certo? espero que você tenha gostado desse vídeo que possa te ajudar nesse momento de tanto pânico no mercado não esqueça de deixar a sua curtida e fique ligado aqui no canal para novos vídeos sobre investimentos de trading grande abraço para você e se inscrever